BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022. Meu nome é Wender Santos, sou assessor de agronegócio do Banco do Brasil em Silvânia, Goiás e falaremos hoje sobre o cenário da soja. As cotações internacionais da soja, tendo como referência a Bolsa de Chicago Cebolte, neste mês de junho, apresentam retração até o dia 22 do 6, cotadas em US$ 15,92, queda de 5,3% em relação ao início do mês. Para setembro, os contratos estão abaixo da cotação atual, sendo negociados por US$ 15,08 por bucha. O clima norte-americano ocasionou atrasos no plantio da soja, que já alcançou 94% da área prevista, quantidade 3% inferior ao mesmo período da safra passada, mas superior à média dos últimos cinco anos. Outros fatores que também têm influenciado o mercado internacional da soja são a expectativa de aumento da área semeada com a oleaginosa nos Estados Unidos, advindo da redução das áreas cultivadas com milho, o cenário de alta dos juros nas principais economias do mundo, a permanência da guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem gerado dificuldades nas exportações de grãos, e a possível redução da demanda chinesa, destacando, em relação à área cultivada dos Estados Unidos, a relevância para a precificação internacional do produto do relatório de estoques e área a ser divulgado no dia 30 do 6 pelo Oeste E. A colheita da safra 21-22 no Brasil está finalizada. A última divulgação da Conab apontou a safra nacional em 124,27 milhões de toneladas, redução de 10,1% em relação à produção da safra 2021, com produtividade média nacional de 3.032 kg por hectare e área cultivada de 40,99 milhões de hectares. Para a próxima safra, a estimativa atual é que sejam cultivados 41,5 milhões de hectares, aumento de 1,24% em relação à safra passada, conforme o Oeste E. Embora a cotação na Cebolte apresente redução em junho, por volta de US$ 15,92 por bucho, os preços da oleaginosa no Brasil apresentaram alta em junho, o indicador Exalco BMF Bovespa em 22 do 6, R$ 194,01 por saco, alta de 2,08% devido à desvalorização do real frente ao dólar. Os prêmios nos portos vêm apresentando redução, sendo cotados atualmente a R$ 1,00 por bucha. Para o produtor ter maior previsibilidade em seu fluxo de caixa, garantir sua margem de lucro e minimizar a exposição às oscilações de preços, o BB disponibiliza as opções Agro BB e o Termo de Moedas, NDF. As opções Agro de Soja podem ser simuladas e contratadas de forma simples e rápida, diretamente no aplicativo do BB. Mas em caso de dúvidas, consulte seu gerente de relacionamento para maiores informações e conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.